O Instituto Assembleia de Carinho fez a última entrega dos materiais de higiene e limpeza doados pelos funcionários da ALBA, arrecadados na campanha Árvore dos Sonhos. Desta vez, mais duas instituições receberam os donativos. O Instituto Beneficiente Conceição Macedo e o projeto Levanta-te e Anda. Ambas instituições cuidam de pessoas em situação de rua e receberam as doações da presidente da Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, e de toda a sua equipe, que destinaram o dia para mais essa atitude que transforma e que tem ajudado diversas instituições por toda a Bahia.